Mulher Brasileira Coaching, crie o seu ideal É, e pra gente continuar justamente se orientando, né, tendo aquela bússola pra poder alcançar o objetivo tão almejado A gente tenha hoje pessoalmente a presença da nossa querida coach aqui, a Ana Paula de Freitas Dando continuidade ao nosso assunto, pra que você também com lápis e papel na mão, já pegou? Pra anotar Bom dia, Ana Paula Bom dia, Mônica, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro É um prazer estar aqui hoje ao vivo, né, com vocês todos Uma quinta-feira maravilhosa, começando o dia com alegria Sempre, sempre, é meu mantra pra todos os dias, pra gente ficar bem humorado Isso aí E hoje a gente tá dando continuidade, é duas semanas já, né, dando esse roteiro Então você aí com lápis e papel, vamos anotar aí mais dicas aí Pra você se orientar, né, a estratégia pra alcançar seu objetivo com a Ana Paula de Freitas Vamos lá? Isso aí, é o caminho, né, Mônica? A gente tem que traçar esse caminho, se direcionar pra aquela vida que a gente nasceu pra ter Que é a vida dos nossos sonhos E aí lembra que nós começamos essa semana falando de Nós temos critérios pros nossos objetivos Que é o quê? Você ser específico Ser específico em todos os aspectos Você colocar lá no papel O que que eu quero? Como eu quero? Nos mínimos detalhes Nos mínimos detalhes Não adianta você colocar ali Olha, eu quero modificar o meu trabalho Sim, mas qual o trabalho que você quer agora? Não é? Aonde você quer estar? Você estabelecer e se expressar de forma positiva Acreditando realmente que você consegue, que você é capaz Então é importante você trocar a sua comunicação E entender que o seu cérebro, ele absorve melhor quando você é positivo E aí também, o seu critério pro seu objetivo tem que ser desafiador Mas tem que ser possível É verdade, vai à lua Eu vou à lua sem roupa, sem preparo Exatamente Eu quero ser diretor da empresa Mas por enquanto eu acabei de entrar Então eu tenho todo um processo Primeiro você precisa ter um caminho Ser supervisor E ir subindo aos poucos Galgando esses degraus Pelo mérito Exatamente Então ele tem que ser desafiador, mas tem que ser possível Tem que ser iniciado e controlado pela pessoa Não por outro Se você for ter um objetivo que depende de outro Então esse objetivo fica longe das suas mãos Você não vai conseguir ter o domínio disso Então é importante que esse objetivo seja iniciado e controlado por você E aí o quinto, Mônica, é ser ecológico O que é isso? É fazer bem a todos que estão ao seu redor Ser ecológico é você não ferir nem nada que é importante na sua vida E aí você deve se perguntar Quando você quer Vamos entrar de novo na questão da empresa Quando você quer realmente um cargo Você tem que se perguntar Eu vou ser feliz Passando a maior parte, de repente, do meu tempo Longe da minha família Isso vai ser ecológico na minha vida Porque senão você não consegue sustentar Você não consegue levar adiante Você acaba se frustrando E nem realizar o sonho dos outros Que por amor muita gente vai e realiza Ou o sonho do pai, da mãe Ou então até do namorado, do marido E aí não sustenta feliz aquilo ali Exatamente E às vezes se projeta no sonho que o outro está vivendo Olha aquele cargo ali e fala Nossa, é aquilo que eu queria É que teve uma época que ser doutor era uma coisa Hoje em dia o doutor está correndo atrás, né? Infelizmente, né? Com tanto estudo Está tendo uma vantagem de muitas dificuldades Exatamente, exatamente Então é você viver o seu sonho Mesmo que você admire o sonho que o outro vem vivendo Veja se isso realmente faz sentido na sua vida Se vai te fazer realmente feliz de fato O que realmente você vai ganhar com isso Quanto você vai ganhar e o quanto você vai perder Você precisa ter essa clareza E ganhar no sentido emocional que você está falando, né? Que as pessoas pensam sempre no financeiro E aí a gente fica naquela assim Não, é mais importante o dinheiro, é mais importante A pessoa feliz, ela consegue galgar degraus mais fáceis, né? Sim, emocionalmente a pessoa precisa estar feliz O sucesso, ele não Eu repito novamente O sucesso não é só um bom cargo Não é só você financeiramente estar bem Quantas pessoas você não conhece Que financeiramente ganham fortunas Vivem num mar de riqueza Mas é infeliz na família É infeliz, tem problemas emocionais E acabam E acabam até em situações tristes Eu encontrei muito tempo depois Um amigo do meu irmão mais velho E eu não reconheci Ele estava comendo lixo Em uma família com dinheiro Simplesmente ele era tão infeliz Que ele acabou com drogas Não é que as pessoas vão acabar em drogas Mas a fragilidade dele emocional Foi tão grande Que ele foi para um lugar onde ele ficasse alienado É porque a pessoa precisa estar vivendo A missão dela E aí você se perguntar Eu vou ser feliz vivendo dessa maneira? E aí é entender Aonde que eu quero realmente estar Porque a felicidade Ela é individual de cada um Mas o sucesso é isso É você conseguir pegar todos os seus pilares E trabalhar todos eles A devida importância Daquilo que é realmente importante para você Você dá o foco Você dá a devida atenção Então às vezes um sonho Ele fica longe das outras coisas Que são importantes E aí se você deixa de lado Daquelas outras coisas Lá no futuro Quando você subir mesmo Lá o seu Everest Você vai olhar para baixo E vai falar Não era isso Não era essa subida que eu queria ter feito A pessoa tem que no caso então Tem os pilares todos Que vão dar essa indicação do caminho Vão pautando o caminho Que a pessoa tem que seguir Mas ela tem um principal Que é justamente o sonho E dentro desses pilares Ela tem que fazer a estratégia É isso? Exatamente Ela tem que colocar Ela tem que olhar Ela tem que ter clareza Ela tem que conseguir enxergar Ela tem que criar Para ela Uma visão Ela tem que ouvir Ouvir a voz Ela precisa criar Uma sinestesia Que é o que? Você sentir Você sentir de fato Se é aquilo Que você quer estar vivendo Como é o teu sonho Você precisa ter Todos esses sentimentos Junto com você Para que se realize Isso são as crenças Nós vamos estar falando Sobre crenças Semana que vem Até mesmo praticar Algumas coisas Que você pode já Tem uma máxima Que diz que Ah eu quero ser Diretor de alguma coisa Então eu tenho que Disciplina tal Ele já começa A agir daquela forma Exatamente Você precisa começar A se comunicar E aí você começa Você precisa ter Aquela pessoa Para você se espelhar Você precisa modelar Aquela pessoa Vamos aqui A Mônica Radialista Maravilhosa E eu quero ser radialista Então eu olho a Mônica Eu modelo a Mônica Eu vejo como a Mônica Se comporta Eu vejo como a Mônica Se veste O que a Mônica fala Como que é a Mônica No momento que ela está Transmitindo Fazendo as transmissões dela E eu não vou copiar Não vou ser uma xerox da Mônica Mas eu vou fazer Essa modelagem E aí eu posso modelar Várias pessoas Que tem sucesso Dentro daquela área Que eu quero atuar E adaptar ao que você Ao teu estilo Aí você se adapta Ao seu estilo Para que você não fique Cópia de ninguém A gente vai Criando o nosso próprio estilo Para que a gente Tenha o sucesso E o nosso sucesso Seja individual Não seja baseado Somente naquela pessoa É até mesmo Para não ficar um personagem Então é muito importante As pessoas estarem Se alimentando De coisas boas De uma boa comunicação Comunicação é o que? Você ouvir coisas boas Eu fico Toda manhã Eu escuto aqui A Rádio Rio de Janeiro E eu vejo Como é rico De informações E tem tanto lixo Que as pessoas Passam o dia Às vezes dentro do carro Assistindo televisão Ou assistindo Só notícias ruins E aí você vai comunicando Isso tudo para a sua vida E aí como que você vai ter Um pensamento positivo Como que você vai construir Uma visão positiva de futuro Se tudo que está ao seu redor Está sendo negativo É, não é se alienar Com o que está acontecendo Na realidade Mas é não focar Exatamente Como a maioria das mídias Acaba fazendo Para poder dar ibope Para poder vender Exatamente E tentar focar Na sua vida Tentar analisar O que você vem fazendo De forma autorresponsável Meu país está assim A minha cidade está desse jeito Mas o que eu faço? Como eu me comporto No trânsito Como eu me comporto Com um lixinho Na minha mão Como eu me comporto Quando eu tenho que Quando eu paro numa blitz Como é que a gente faz? Então assim É se comportar Se comunicar Como realmente Uma pessoa de sucesso Vencedora Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Exatamente É uma máxima Que as pessoas Pegam para a sua vida Mas não é a correta Exatamente E o seu sucesso Ele tem que estar congruente Com os seus valores Mônica Não adianta você querer Ter sucesso E ir ultrapassando Todas as regras Todas as leis Você não vai conseguir Ter sucesso Sucesso verdadeiro É Porque o sucesso verdadeiro Porque é aquela coisa Você conseguir é uma coisa Você manter Exige muito mais Do ser humano Disciplina E no caso então As pessoas Elas tendo todo esse roteiro Vão poder Obviamente Fazer com que A sua vida Se encaixe nesses pilares E dentro dele Criar estratégia Para alcançar o objetivo Estou só dando Uma repassada gente E aí Dentro desse objetivo É justamente o sonho Que você quer Com as estratégias São possíveis Não são E aí depois que você Visualizou isso tudo Você constrói Um plano de ação E aí o que é Esse plano de ação Ele deve ser específico É como você vai fazer Para você chegar lá Eu quero Tal emprego Eu quero ser uma mãe melhor Vamos falar assim Algo que está mais Tem um monte de mãe Mais fácil Exatamente Mulher brasileira Mãe Profissional Enfim Eu quero ser uma mãe melhor Como que eu vou fazer isso Ser específica O que eu posso fazer O que eu não ando fazendo O que eu posso fazer A partir de agora Com quem Com que recursos Quais são os recursos Que são necessários Para eu ser uma melhor mãe Né E ter esse acompanhamento De você estar Vendo realmente Analisando Cada passo seu Você acompanhar Passo a passo Para ver se você está Construindo de fato Essa Criando de fato O seu ideal E você conseguir Enxergar isso Então coloca no papel Tira isso só da mente É muita coisa Para a sua mente Pensar o dia inteiro Para fazer um alicerce sólido Exatamente Exatamente E amanhã a gente vai estar Terminando de falar Sobre o plano de ação Já é sexta de novo É, já encerra E aí semana que vem A gente vai entrar em quem? Crenças Quais são as crenças Que te limitam E não estão deixando Você chegar no seu Você criar o seu ideal É, então é muito importante Você ficar com lápis e papel Amanhã a gente fecha esse ciclo Segunda-feira começa outra E a gente tem a companhia Sempre aqui Da nossa querida Ana Paula de Freitas Obrigada Eu que agradeço Estou muito feliz De estar aqui Estar junto aqui com a Mônica Essa pessoa sensacional Que alegra nossas manhãs Já pode fotografar gente Que aí já fica guardando na memória É isso aí gente Obrigada viu Eu que agradeço Tenham todos Uma quinta-feira feliz E amanhã sexta-feira Preparem-se porque Já começa Exatamente Plano de ação Para começar semana que vem Com o pé direito Rumo ao sucesso Criando de fato O seu ideal E a gente vai alcançar Obviamente com a nossa bússola aqui Ana Paula de Freitas Obrigada novamente E até amanhã se Deus quiser Tchau Tchau Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor